Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, compartilha os nossos vídeos, se inscreva no canal, aperte o sininho. Um homem lá no interior do Espírito Santo, na cidade de São Gabriel da Palha, eu acho que é esse o nome, foi preso, bem no centro de São Gabriel da Palha, ele foi preso, acusado de abusar de uma menina de 11 anos. Ele começou a abusar dessa criança quando ela tinha 8 anos, ela passou esse tempo todo sendo abusada por esse homem. Eu quero compartilhar com vocês essa matéria no Folha Vitória. Suspeito de abusar de criança durante 4 anos é detido em São Gabriel da Palha. Homem ameaçava a criança para que ela não denunciasse abusos, de acordo com a matéria. Essa matéria saiu no dia 4 do 11. Um homem de 37 anos foi preso na tarde dessa quinta-feira no centro do município de São Gabriel da Palha, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos, desde que ela tinha 8 anos. O delegado Rafael Calimã, titulado a delegacia, um grande nome da polícia, do norte da expulsão, da região centro-oeste. O delegado Rafael Calimã, titulado a delegacia da polícia de São Gabriel da Palha, informou que os abusos foram denunciados à polícia civil, no Espírito Santo, pelo conselho tutelar no mês de outubro. O suspeito e companheiro da tia da menina valia-se de pressão psicológica para impedir que a criança revelasse os fatos aos familiares. Porém, na semana passada, os fatos vieram à tona, disse. Segundo o delegado, o homem mudou a rotina para cometer o crime. Os abusos geralmente ocorriam quando os pais da criança estavam trabalhando. O suspeito chegou a alterar seu horário de almoço para facilitar a ação, que o horror explicou o delegado. Ainda de acordo com Calimã, a criança foi submetida ao exame de corpo de delito no Serviço Médico Legal de Colatina, que comprovou os abusos. Diante dos indícios da prática criminosa, a polícia civil a representou pela prisão temporária do homem, que foi deferida. Em depoimento, o suspeito confessou a prática dos atos libidinosos, contou Calimã. O suspeito vai responder por estrupos de vulnerável. Ele foi encaminhado ao centro de detenção provisória de São Domingos do Norte. Está à disposição da justiça. Enfim. Quem tem criança precisa ficar atento aos vizinhos, na igreja também, não deixa seu filho ir sozinho no banheiro, seja qual for a igreja, seja a igreja evangélica, seja a igreja católica, seja no centro espírita. Criança não vai sozinha para o banheiro. Vocês precisam acompanhar a criança. Vocês não podem confiar em qualquer um. O perigo mora ao lado. Ou o perigo mora dentro de casa. Compartilhe nossos vídeos, se inscrevam no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais. Obrigado.